Nessa videoaula de CapCut, a gente vai aprender a deixar apenas uma parte da imagem colorida e o resto em preto e branco. Olha aqui, olha que legal. Ou igual no modelo desse outro vídeo que aparece apenas o carro vermelho aqui e o resto em preto e branco. Bom, eu vou deletar tudo aqui pra gente começar do zero. Primeiro eu vou importar a mídia, claro, eu vou aqui importar, vou pegar a mídia, abrir. Isso aqui é algo bem básico que a gente já ensinou em outros vídeos que está na playlist de CapCut na descrição, tá bom? Então, clicou, escolheu sua mídia, trouxe pra cá. Eu vou pegar o mesmo modelo que eu estava fazendo aqui. Primeiro eu vou pegar o vídeo do carro. Eu vou ter que escolher qual objeto do vídeo que eu quero manter colorido. Vai ter que ser algo que tenha cor mais em destaque, certo? Por exemplo, se eu pegar um carro aqui de cor cinza, não vai ficar legal. Então, vai ser o carro que mais destaca. É o carro vermelho, certo? Então, com a trilha selecionada, você vai em Ajuste. E dentro de Ajuste, você vai ter aqui, ó, HSL. Clica aqui. Aqui que nós vamos trabalhar pra poder manter o carro vermelho. Então, veja, aqui nós temos as cores, matiz, saturação e brilho. Eu só vou mexer em saturação. Mas vai ter que ser de acordo. Veja, eu não posso mexer em saturação selecionando a cor vermelha. Porque se acontecer de eu mexer aqui, ó, o carro vermelho que vai ficar sem cor. Olha lá. Então, não fica legal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou, ó, pegar a cor laranja e eu vou tirar a saturação de todos os tons alaranjados, ó. Veja que já temos uma mudança aqui no vídeo. Agora eu vou pra cor amarela e eu vou tirar a saturação de todos os tons amarelados da imagem. Olha só. Vou pra cor verde e vou fazer a mesma coisa. Tiro a saturação. Você já vai ver que deu um resultado bacana. Ó, já melhorou. Peraí, deixa eu tirar o som aqui pra não atrapalhar. Aí. Você vai ver que já deu um resultado aqui já interessante. Porém, ainda não tá perfeito. Vamos, então, pra cor azul e eu vou tirar a saturação. O azul claro. Ó, tirei a saturação. Agora, o azul escuro. Vamos tirar a saturação. Vamos pra cor roxa também e tirar a saturação. E, por fim, essa cor aqui, que eu acho que é... Não é rosa, não. Sei lá. Violeta. Sei lá. Beleza. Olha só o que que aconteceu agora, né? Então, a gente tirou a saturação de todo... De todas as outras cores. Perfeito? Só que, veja. O vermelho também ficou ruim agora. Eu vou voltar pra cor vermelha e eu vou ampliar um pouquinho. Aqui a saturação da cor vermelha aqui, ó. Beleza. Eu vou aumentar. E o que atrapalhou um pouco foi essa cor aqui. A cor violeta, porque se confunde um pouco com o vermelho. Então, eu vou voltar com ela aqui, ó. Eu vou voltar com essa cor. Eu vou voltar com a saturação aqui, ó. E aí, você vai ver que agora deu certo. Só que, tem um outro carro aqui que tem tom avermelhado. E você vai ver que ele vai aparecer ali, ó. Esse aqui. Tá vendo? Um pouco. Então, isso praticamente não tem jeito, porque tem um tom avermelhado aqui no carro. Se eu pegar aqui no tom violeta e tirar a saturação, vai melhorar aqui. Só que, como eu mostrei, também vai atrapalhar o carro que está em vermelho aqui, ó. Ele vai ficar não muito legal. Então, eu vou ter que voltar aqui. E eu vou voltar com a saturação pra zero, pra poder ficar legal. O outro que aparece, ele não se destaca tanto igual o carro vermelho. Agora, eu vou pegar um outro modelo de vídeo, que é esse aqui. Esse aqui é bom que quem não me conhece, vai me conhecer. Esse aqui sou eu, ó. Deixa eu cortar aqui um pedaço do vídeo. Ctrl B. Veja que esse vídeo, eu estou aqui estudando. Muito prazer, quem não me conhece. Tá aqui, né? E eu quero manter aqui apenas a camisa em azul. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora, eu vou manter a cor azul. Então, eu vou aqui no vermelho, eu vou tirar a saturação do vermelho. Não resolveu muito. Eu vou no laranja e vou tirar, ó. Você vai ver que agora o tom da pele, ó, ficou preto e branco. Perfeito? Já, praticamente, eu tenho um resultado bacana aqui. Veja, só tirando o vermelho e o laranja. Só que eu posso ir também aqui no amarelo. Vou remover aqui, ó. A saturação. Aqui não tem nenhum tom verde na cena. Creio eu que não tenha. Então, praticamente, eu não vou precisar mexer no verde. Não tem nenhum tom verde pra poder remover a saturação. O que eu não posso fazer é tirar a saturação dos tons azulados, ó. Nem esse. E muito menos esse aqui. Porque aí, vai ficar tudo em preto e branco. Então, eu vou ter que manter. Se eu quiser dar maior destaque, eu amplio aqui a saturação. Ó. Perfeito. Então, muito simples de você fazer isso aqui dentro do CapCut. E, claro, vai de acordo com o vídeo que você pegar. E um vídeo que tenha uma dessas cores que destaca pra você manter a saturação dela. Ou até mesmo ampliar a saturação dela pra poder dar destaque. E remover a saturação dos outros tons aí de cores, tá bom? Então, é assim que você vai fazer esse tipo de efeito aqui dentro do CapCut. E na descrição, eu vou deixar uma playlist completa de CapCut. Pra você aprender tudo aí de CapCut. Desde exportar, salvar o projeto. Até mesmo colocar legendas. E muita coisa legal que o CapCut tem aqui pra você. Obrigado.